Fala opressores, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo para vocês aqui galera E esse vídeo de hoje eu vou estar aqui seguindo o comando das meninas galera Porque comando SGTE não dá mais, quer ver? Eu vou tentar aqui, se der eu vou seguir eles Aqui ó, Dark Souls já tomou um couro né? Vocês já viram aquele... Vou ver se eu consigo, olha só Opa, parece que vai dar de seguir aqui véi Galera, eu tô seguindo, tô tentando seguir o SGTE mas não tá dando véi, não tá dando Parece que eles ficam só direto fazendo muamba mano, só em sessão particular véi Sessão particular, sessão privada, só fico entre eles lá, entendeu? Eu acho que deve estar fazendo muamba mano, comando SGTE, porque não tá dando de seguir mais os caras véi Me falaram aí que o Black parece que... Proibiu os caras de ficar em sessão pública porque tomaram o vídeo aí do Bruno Alain, tá tomando a série Aí vai ficar mais difícil ainda pra pegar eles né galera, mas... Fazer o que né? Fazer o que né galera? Se a gente tá aqui pra oprimir mesmo, tem que ficar... Pianinho e iniciação privada, entendeu? Só joga entre vocês aí fazendo a muambinha Não quero saber de choro mano Ó galera, vou logo avisar, eu não quero saber de choro no comentário desse vídeo aqui não Não quero saber de choro, porque eu tô aqui é pra oprimir mesmo irmão Comandinho aí pensa que fala que é top 1 Tá aí ó, fazendo muamba aí, direto sessão privada véi Galera, vou logo deixar um grande salve aí pros canais parceiros do canal Bruno Alain Gameplay, beleza? Queria já deixar um salve aí Pro canal... Ó lá galera, o jogador não está mais na sessão véi Já queria deixar um salve aí pro canal Unkin TV Queria deixar um salve aí também pro Sniper DZN Queria deixar um salve aí pra Mito, né? Mito das Mito Patrícia Managua Elisiane Correia também que é uma Mito Do Xbox One Queria deixar um salve também pra minha Mito A tal Morena também, meu braço direito lá do PS3 Meu irmão Que também joga no PS4, galera Então galera, já estamos tentando entrar aqui Não, não, não deu, não está mais na sessão Vou cair em outra sessão véi Isso é louco, mano Até pra entrar fica meio difícil, olha aí ó Meu Deus do céu Já, já a gente vai estar deixando o salve aí Pra galerinha que deixaram as mensagens no último vídeo, galera Queria estar agradecendo de coração Todos vocês aí que estão curtindo o canal Que estão inscritos no canal aí Estão ajudando aí a... Em todos os vídeos aí do canal Estão deixando like Estão comentando Não é verdade Queria deixar... Olha só onde eu caí Pera aí, vamos ver aqui Como é que está essa sessão aqui, véi A sessão está braba aqui, hein Opa, tem um... Olha lá, novinha Novinha está aqui Olha galera Eu fui pra seguir o SGT, véi Acabei seguindo a novinha aqui, ó A novinha Ai meu Deus do céu DSGL, galera Na sessão Vamos que vamos, galera Que coisa maravilhosa, mano Que coisa maravilhosa, véi Como é que pode, véi Olha só Eu entrei Falei que eu ia seguir DSGL O comando das meninas Só que o que aconteceu Eu fui tentar seguir o SGT E caí na sessão É pra mim fazer o vídeo mesmo É ou não é, galera? É ou não é uma coincidência, galera? Meu Deus do céu, galera Eu quero estar aqui deixando um salve Especial Para todos os membros patrocinadores do canal Vou citar um por um aqui, galera O mais novo membro patrocinador Do canal Alpha Dream Está com mil e... Alguma coisa de inscritos aí, galera Queria estar deixando também um grande salve especial Para o meu membro patrocinador BoiGamer1992 Queria estar deixando um grande salve aqui Eu já deixei o salve nos canais parceiros Ela é minha parceira de canal, inclusive Mas eu vou estar deixando Mais um salve especial Para a Elisiane Correa Que é minha membro patrocinadora também Queria deixar um salve também especial Para a Erivelton Silva Meu membro patrocinador Patrocinador do canal também Lucas Player Oficial Membro patrocinador também, galera Tênis Rodrigo Rodrigues Campos Membro patrocinador do canal também, galera Que satisfação em tê-los como patrocinadores e como inscritos do nosso canal Isso só incentiva a gente A estar fazendo esses belos vídeos para vocês aí Beleza, galera Vamos que vamos Que a novinha já está ali embaixo Já deixei marcadinha ali, ó E vamos ver se a gente consegue pegar ela daqui de Snipe, velho Custa nada, né, galera Não custa nada a gente tentar, né Cadê a novinha? Cadê a novinha? Cadê a novinha? Opa! Achei a novinha Vamos ver Nossa, mano Aqui tem para mais de 5km 5km, hein Cê é louco, mano Que teleguiado foi esse, velho Meu Deus Mano Na moral Tem para mais de 5km, velho Olha só O teleguiado que eu dei, mano Mais de 5km, hein Cê é louco, galera Vamos deixando o like aí Para fortalecer esse vídeo aí Que, galera Porque SGT não está dando mais de seguir, não Na moral Eles estão só em sessão privada Parece que Eu fiquei sabendo Me falaram aí Que Que eles foram proibidos De ficar em sessão pública Então a gente vai estar seguindo aí SGT É DSGT E DSGL agora Tem muito neguinho Para a gente seguir aí, galera Tem muito neguinho Gaiatinho Olha só Aqui, ó Olha que massa Se eu acertasse também Eu iria imitar, né, galera Eu também não sou um Capone da vida, né Capone que é acostumado a fazer essas coisas aí, velho Eu Eu jamais iria acertar Uma Sniper dessa, velho Olha lá O Dark Soul Aquele que tomou um couro de mim lá Na, na, na Olha lá Tá ali, ó Passivado O cara não vem para ajudar, velho O cara não vem para ajudar Novinha de jogar Tá apanhando sozinho aqui O cara não vem para ajudar, mano Meu Deus Quem, ó É comandar SGT Quem é comandar SGT, galera Cê é louco Cadê a novinha Errei Ai 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 É louco, mano Olha lá, mano Meu Deus do céu Os moleques são doentes, mano No meio de carro Bomba no passivo E me atropelou E explodiu a bomba, mano A C4 Cê é louco Vamos lá O novinha apanhando, mano Lá, ó O novinha apanhando E o cara do DSGT Deixando apanhar sozinho Olha lá Meu Deus do céu, hein, velho Que vergonha Para esse comandinho aí, mano Meu Deus do céu Parece até brincadeira, hein, galera Deixa a menina apanhando sozinho Lá E, ó Fica passivado ali, ó Meu Deus Vamos ver se eu consigo pegar de novo aqui, galera Vai ser só teleguiado Só teleguiado o monstro, galera Olha lá Tá apanhando, mano Tá apanhando ali, ó Sozinho, mano O cara não tem coragem de vir ajudar, velho Meu Deus Olha lá, ó Bora ver se eu consigo Bora ver Ah, mano Nossa senhora Para Para, Bruno Não, não Para, 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 para Novinha Dois teleguiados de 5K, mano 5KM, mano Cê é louco, novinha Novinha vai passivar Ela não vai aguentar, não Não vai aguentar, não, galera Não vai aguentar, não Eu duvido Não vai aguentar, não Dois teleguiados do monstro desse aí, mano Passivou, não Passivou Ah, passivou, mano Passivou, velho Meu Deus Ah, galera Enquanto tá passivado ali Eu vou deixando um salve aí Para todos os inscritos que deixaram a mensagem no último vídeo Um salve para Eu sou a lenda Youtuber Um salve para Ótimo Vieira Lucas Goulart Lucas O Ítalo Santos Puto Um grande salve aí, meu parceiro Edson Balalaca 23 Rodrigues Pediu para mim também estar deixando um salve aí para o comando Fuzileiros Killer do PS3 Para o Camper do Mal Para o Vitor Killer Tenente Marcelo Delegado Diogo Thiago Ressuscite Moleque da Base Hot Cruz Novia Legende Ô, louco, né? Essa novinha que tá tomando couro aqui, não? Não, não, né, parceiro? É do PS3, né? Tá certo, molecote Tá certo Aprendiz Nub Um grande salve Thiago Aero Salve, meu irmão Jefferson Cardoso Pedro Gamer TM Adriano Martins José Milton Santos Lucas Lucas OG Olha só quem apareceu por aqui, galera Um cara que eu sou bastante fã aí God Gamer, meu irmão Olha só Olha a mensagem que ele mandou Rachei Você lembra muito eu, rei Mano, nós somos muito parecidos, God Tamo junto, meu irmão Você é mito, parceiro Tamo junto, molecote Felipe Costa Um grande salve Ele Tático salve, meu irmão Max Vitor Pessoal, tão ali embaixo Ali no passivo A novinha Tem um aqui atrás de mim Já, ó A galera já tá querendo Vim tretar comigo aqui, pessoal Olha aí Vamos tretar, meu irmão Vamos tretar Mas a... O foco principal Vocês já sabem quem é, né, galera A novinha, né Ó lá Opa Foi esse aqui que me matou com carro Com carro bomba, galera Foi, né Acho que foi esse aqui mesmo, velho Isso é louco, mano Ai, mano Já tem jato, mano Ainda no oculto, velho Olha Olha os caras São muito apelão, mano Os caras são muito apelão, velho Olha lá onde o cara tá lá, ó Ele tá querendo me matar, velho Aqui, ó Tá querendo me matar, ó Bora, meu parceiro Engole aí Ei, mano Cara de jato No oculto Aí é brincadeira, hein Galera Muita apelação, né, velho Tá todo mundo subindo pra cá, galera Nossa, velho Ai, não morreu, mano Não morreu, mas eu acertei na Eu acertei no 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 jato dele Acho que tá Tá fumaçando, hein Bora, engole aí, meu parceiro Não morreu, não Opa Opa Tomei também Ai, mano Como é legal, mano Tretar, mano Meu Deus, velho E a novinha continua passivadinha ali, galera Passivado lá Juntamente com o Dark Soul Dark Soul Não dispassiva nem com a porra, mano Opa Já foi aqui também Galera Vamos Vamos tretando aqui, galera Vamos brincando aqui com o pessoal Quando ela dispassiva A gente vai pra cima dela Sem choro Um salve pra Henrique OG Michel Lemos Guzitis Um salve Adrian Brás Code666 React Videos Leo Variedades Walkman Felipe OG O cara tomou de novo lá Não quero saber de choro Esse jato aqui tá atrapalhando, hein, mano Meu Deus Messinho Louco Ô, louco, mano Que nome doido, hein Rafael Cesar Se ele tomar vídeo, mano Meu Deus Nossa, mano O cara tá passivo, mano Tá no oculto, aliás, velho Eu nem vi de onde veio, mano Você é louco A maioria tá passivando já aqui Cadê Tomou, tomou Tomou Não tomou, mano Opa, agora tomou Agora tomou, mano Esse aí eu já tô ganhando de 2x0 já, mano Ó o outro E a novinha continua passivadinha ali, né, galera Poxa, velho Eu não acredito não, mano Galera Eu preciso de muito like nesses vídeos Sabe por quê, galera? Porque é difícil demais fazer vídeo nesse povo, mano É difícil Eles veem que eles estão tomando Começando a tomar couro Eles passivam Sai da sessão Eles ficam desse jeito Galera, então Eu peço a vocês os likes Eu quero chuva de like, meu irmão Chuva de like Vamos fortalecer o vídeo Vamos compartilhar Porque É difícil, galera É difícil a gente tá na sessão assim Olha só o tanto de gente que eu tô tretando aqui, velho Mas não sai do passivo, mano Olha lá Eles não saem do passivo, velho Aí é complicado Mano, esse aqui é o D-Night, galera Pra quem não sabe Esse aqui que tá aqui do meu lado É o D-Night Eu ainda não coloquei o áudio pra todos Pra ele tá me ouvindo Porque o moleque grita pra porra, galera Vocês vão ver quando eu botar o áudio pra 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 falar com ele Pra conversar com ele Moleque grita demais, galera Moleque grita Moleque é da hora, mano Eu me amarro no D-Night D-Night é da hora Olha ele aí, ó Tá doido pra despassivar na costa de alguém Moleque é da hora Vamos esperar, né, galera A treta acabou aqui Tá todo mundo passivado, velho Por quê? Porque tem Neguinho oculto aí Com certeza Com certeza Galera, eu queria estar deixando um salve aqui Pro Castilho Pro Gabriel Caleço Queria deixar um salve pro Ianzito Queria estar deixando um salve aqui pro Faixa de Gaza Meu parcerinho lá do Comando Loco Queria deixar um salve também pro Guio G Queria estar deixando um salve aí Pro Letal 500X Lá do Comando Loco também Meu parceiro sempre tá comigo No WhatsApp A gente tá sempre trocando uma ideia O moleque é da hora Da horinha Tamo junto, molecotes Um salve pro canal Não quero saber de choro Ô, louco, mano Essa frase é minha, parceiro Edmaloca45 Salve Guilherme Pons Devorador Player Um grande salve também, meu parceiro E olha a novinha aqui, galera Olha o traje dela Olha o traje da danada Ela não é dispassiva não, mano Deixa eu mandar um salve aqui Clã Clã Headshot MikaelBR15 Galera, olha o traje dela Brilhosinho Brilhosinho Puxa danada, mano Você é louco Lucas Duque XX Alerquina Grande salve Bolsonaro 2019 17 Grande salve, meu parceiro Vini Players Disley OG ADS Gameplay E Crazy Off War Olha só, galera Jogando dinheirinho Não quero dinheiro, não Eu quero kill Eu quero kill, novinha Quero kill Dispassiva aí pra gente Dispassiva aí, ô Danada Olha a danada Tá bebendo, olha Puxa danada mesmo, mano Você é louco Novinha danada, mano Olha aí, galera Hashtag novinha danada Tá tomando todas aqui Daqui a pouco Tá caindo aí A cachaceira Jonathan Gamers Invalidade PS3 Adeilton Caetano Silva Hockey Gamer Guilherme Prado Alana Um grande salve Pau que é Lendário Salve, meu irmão Moleque é muita gente É muito neguinho, galera Graças a Deus É muito comentário aqui Grandes comentários Cada comentário maravilhoso, galera Vocês nem imaginam A novinha tá chapada ali Olha lá, galera Ó a novinha chapada Cê é louco Novinha chapada Olha só, mano Cê é louco Cachoeira Novinha danada, mano Tomando todas aí, galera Vou mandar uma mensagenzinha aqui Vou mandar uma mensagem Acho que ela não vai dispassivar mesmo Vou perguntar aqui Qual foi o gosto Dos teleguiados aí, velho Vamos ver Vamos tentar atiçar Pra ver se ela dispassiva Né, galera Vou tentar atiçar aqui Pra ver se ela dispassiva Pra gente ir pra cima Fazer o quê Um salve pra Letal Warrior Um salve pra Supreme TM Meu parceirão Joga comigo Sempre aí no PS4 Na XTR É do Comando XTR também Cleverton Clear Gustavo Mods Equipe som Acima de 15 polegadas Cê é louco, mano Deve dar uma sonzeira, hein, véi Deve dar uma sonzeira, hein, meu irmão Vamos ver O que que ela vai responder, galera E se ela conseguir escrever Porque tá chapada, hein, mano Tava tomando todos aqui A novinha Cê é louco Novinha danada Hashtag Novinha danada, galera O louco, mano Ó lá Respondeu nada ainda Respondeu nada Dança aqui Ó lá Ó lá Como tá chapada, galera Ó Cê é louco Cachoeira, ó lá Chapadona, mano Meu Deus do céu Chapada, ó Ai, meu Deus do céu, mano Chapou o coco, mano Cê é louco Chapou o coco Comando DS Aliás, o SGT Nem apareceu aqui, mano Deixou a novinha apanhando sozinha, mano Cê é louco Tava ali embaixo Dark Soul Mas eu acho que ele lembrou Da conta Talibã Do couro que ele tomou Ele falou Rapaz, ali eu não vou mais não, mano Cê é louco Ali pra cima daquele Talibã Ele não vou mais não Cê é louco É, mano Não respondeu Opa, ó lá Respondeu Mongol Kaka Ah, não Ah, não Tu não falou isso, não, mano Cê não falou isso, não, novinha Você não falou isso, não Olha só Desse jeito eu fico alegre, hein Cê me respondeu desse jeito Me chamando de Mongol Ainda dá uma risadinha dessa pra mim Ah, não, novinha Ah, não, novinha Faz isso comigo, não Não fala assim não, novinha Que aí eu me apaixono Olha lá Cê é louco, cachoeira Desse jeito, né, galera Falando desse jeito Com esse Com esse KKKKK Aí Aí, mano Tá ligado A gente A gente fica desse jeito, né Ó Corazão Fica Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Não é verdade? Cê é louco, mano O que que vocês acharam? Olha lá Ah, não É outro carinha É outro carinha Opa Será que ela respondeu? Opa Olha lá Respondeu Ah, não Tá 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 sorrindo de novo Ah, não Desse jeito Não tem condições, hein, galera Ah, vou parar Não vou fazer mais que não Vou colocar Vou colocar o áudio Pra todos aqui Pra mim conversar com o de night Mesmo assim Uma gritalhada aqui agora Galera do céu De night É gente boa demais Fala, doente Ô, louco Quer responder mesmo, né Alô, que forte Fala Ô, mano Senão o pessoal ia escutar meu áudio, mano Aí é foda Tá ligado, né Ah, teu viado É, mano É assim Ele grita demais, mano Agora tu responde Não é tipo, mano Não, mas por quê, pô Mas por quê? Desligo o áudio Porque senão Eles escutam minha voz E aí vão me conhecer Saber que é eu Que tô na... É, mas por que Desligo o áudio? Ela falou alguma coisa contigo A novinha Não, ela não fala não Mandei mensagem pra ela Mandou pra mim Mas não fala não Tá ligado Da hora fica me seguindo Também, né Depois do... DSGL DSGL Aham, tá ligado É, ganha... É, ganha... Desligo o áudio Ela perdeu de quanto pra ti, mano? Hein? Tomou 10x3 10x3? Aí um vídeo pro teu canal, mano 10x3 Cê é louco, mano Tu posta lá e eu baixo Eu não tenho canal do comando Qual que é o canal do comando? Eu nem sei qual que é Ô, mano, não acredito De night tu é demais, hein, mano Tu é demais, hein, véi Meu Deus do céu Acredito não Tu tá lá no canal, mano Não, pô Tu é inscrito do canal Vou pedir pro meu amigo criar, hein Eu me complico esse negócio De e-mail, de e-mail Não consegue fazer um e-mail, mano Eu já despedi isso e já me atrapalhei tudo Eu não consigo gritar as bocas, né Não acredito não, mano Cê é louco Não, pô Acredito assim Lógico, é melhor até acreditar assim Meu Deus do céu, mano Olha, despassivou, despassivou, mano Despassivou, despassivou Despassivou, despassivou Já peguei Tô dando 10x4 com ela Vai ser de 12, hein Ela sabe, eu não mato ela Eita Cadê? Nossa, errou dois Toma Nossa, Deus do céu Mano, tu é muito ruim, né Não, mano Não, a questão não é essa A questão não é essa Meu Deus Tinha um cara Tinha um cara Tu é muito ruim, mano Eu quero falar de mim Tinha um cara no oculto aqui, mano Eu vi um cara no oculto, mano Ah, joga um AC4, Bruno Bruno, você me ensinou isso, mano Joga um AC4, velho Eu sei, mano Mas tinha um cara no oculto Deixei de ser doente, mano Na treta lá, mano Na treta lá Você não lembra? Tem das antigas Obrigado Passivou Passivou, mano Mas tomou Ah, mano Agora eu acho que não vai mais despassivar não, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você é louco, mano Errei uma 12 na boca Mas acertei Eu catei um single vídeo aqui, mano Na moral Mano, eu tô catando um monte de vídeo aqui também, mano Viu? Matei um monte de gente aí também Sei lá, vai tudo aparecer no vídeo aí Um salve pra Shadow Player Edmundor, monstro Vai despassivar aqui, ó Vai nada Vai não, vai não Ih, Black alguma coisa me obliterou, mano Ih, Black o quê? Gans Será que aquele É aquele viado lá? Não, não Ele é oposito do Black lá Do Black Alguma coisa assim, né? Não, o Black é oposito É oposito Me deu um obliterado Saiu e saiu do Cefão Ai, os moleques são doentes, mano Os moleques são doentes Um salve pra Leo Legendes Olha lá, mano Quem tá ali, ó Lá em cima, lá em cima Mas tá com louco, mano Aonde? Que lado? Lá perto do complexo? Lá em cima, lá em cima Ah, lá em cima Band, 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 band Band, quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vou lá Ô, ô, Bruno Chega e é ato, mano Ele? Mentira Ah, eu ouro Ei, mas escuta Hein? É, quer dizer que eu ia te falar pra você Ô, tô jogando muito de jato, velho Você viu lá, velho? Vi, vi, vi Eu falei ver As motinha, as motinha eu não consegui, não Derrubei duas vezes a motinha, mano Duas vezes Você é mito, né, moleque? Amaury Santos, salve Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ô, na moral Minha pesada Tá um tiro só, Bruno Você é louco, mano Te juro Um tiro só, velho A manhãzinha ali Passou mal na minha mão, hein Ela mandava teleguiado Eu mandava uma pesada É ruimzinha, né, mano? Meu Deus, peguei ela de doze, peguei ela de lanche Olha só, mano Ai, mano Ei, moço boa, hein O cara me, o cara me pegou no oculto Tá no oculto aqui, ó Doente, mano, ó Eu vi o que tá aqui, ó Eu vi Ah, mano, é foda Tá subindo pra cima Tá na minha porta Tá Vou ocultar também aqui, mano Vamos lá no carinha, lá Vamos lá Calma aí, calma aí Deixa eu ocultar logo aqui Ainda bem que eu aprendi com você, Bruno Na moral Mas sofri, viu, velho Por que, mano? Aprendeu o quê? Hein? Por que, mano? Tu aprendeu o quê? Ainda bem que eu aprendi com você Mas eu sou sim um pouco Aprendeu o quê, caralho? Eu não sabe Não, aqui, é sério É um negócio Eu só jogava de TBS, velho Tá ligado? Mano Entrou no X... Eu só jogava de TBS, mano Na moral, parça Eu jogava sem isso, eu não sabia viver sem isso Os moleque entram... Uma vez o moleque travou, lembra? Quando tinha como travar TBS? Lembro, lembro sim Travou, mano Felizinho Eu fiquei louco O moleque mandou 15 a 15 Mano, mas é assim mesmo Quem entra no comando XTR É pra aprender mesmo, mano Não é pra fazer no Uamba, não Não é pra ficar no negócio de TBS, não, mano É pra aprender a jogar Aqui no nosso comando A gente tem que aprender a jogar, mano Tem que aprender a se defender mesmo Não é pra ficar em... Porra de TBS Jogar no... O barulho do helicóptero O barulho do helicóptero não vai escutar Os caras entram nos comandos dos caras lá É só pra jogar no Hullis, velho Ah, tá, mas ele parciou Por causa do helicóptero Ah, tá, tô chegando aí Tô chegando aí Tô chegando Esse cara aqui, ó Eu estive com ele na praia ontem Nossa, na boca É Tô nem aí Vou pegar todo mundo no meu culto Vai com tudo no meu culto? Ah, que lasso Agora eu vou pôr o meu traje Vou pôr o meu traje Esquira da noite Já viu, Bruno? Não viu o traje? Esquira da noite Ainda não Aqui, olha aqui Ahá O cara tá pior O que que tem no oculto? Toma Ai Sem choro Você tá doido Toma também Aqui, Bruno? Aqui, Bruno? Ah, que mentira Ele me matou rolando Sem choro Sem choro Sem choro Sem choro Ah, não! Sem choro Sem choro Sem choro Eu vou ficar de vermelho E vou te falar Beleza? Beleza, mano Beleza Tá me ouvindo? Tá bem? Tô, mano Tô te ouvindo Você que é doente Ó, tem um aqui Ó, na minha frente Beleza Não, mano Eu vou sair do Acabou meu oculto Eu vou passivar Eu sou doente Sou doido É, eu vi Quatro Não, eu vi dois Três Vou pegar ele, Bruno Mas tem um monte de cara aqui na turma Ah, eu tomei uma explosão Vaza, mano Sem choro Já tô no oculto agora Bora passivar Cadê? Vem, vem, vem Aí Já tô tudo no oculto Aí os caras são doentes demais, mano Você é louco? Ó, a novinha não despassivou mais não Ficou no passivo ali Tá até agora ali no passivo Tomou três kills Ficou no passivinho ali, ó Vamos ver se ela gostou também do Da escopeta doze, mano Da explosivada Ah, Bruno, a moral tá aí O que foi, mano? Não vou puxar Não, não, ficou Ficou aí, não, ficou aí Não vou puxar o jato Você vai ver se eu não vou pegar ele Vou pegar minha filha de doente O cara ficou tudo no jato Não, mano Despassiva não Deixa esses doentes aí, mano Fala onde você tá, jatinho Eu quero só pegar a novinha Mas não vai despassivar mais não Eu acho Ah, perfeito é tão caralho Mas eu derrubei três Desse GTA só no jato Aquela hora Eu tava no oculto É, mas eu tava no oculto Não, mas eu não vou jogar pistas Coloquei um minuto lá de oculto Não, tem jogo é assim mesmo Não, com esses caras é assim mesmo Eles só jogam desse jeito Já jogam no oculto É no hulis É no hulis É eu mesmo Eu vou catar minha filha de volta Filha da puta Bruno Silva Cícero Garcia Tiago Paulo Leonardo Bezerra Um grande salve Cruel Maníaco também Salve, meu irmão Ai, carinha Leva Oh, que remodade Rimac Pitner Rimac Pitner Sem corridinha é morto, né Bruno Jorge Gameplay Aham Olha o que machina Nossa, mano Deu-me livre Ele cai pra baixo Dá rolando Não dá rolando Não para Mano, dá raiva isso aí mesmo Fala pra mim Se ele tá no jato Não, tá no jato Quando é a recompensa Se ele não batizar Põe Não, mano Como é que eu vou Peraí, peraí Só fica pronto pra pô Não põe Vou tentar aqui Vou tentar Entendi Calma aí Não põe ainda não Já coloquei Já coloquei Já coloquei Deixa eu sair Do radar, caralho Já coloquei Já coloquei Um salve pra Moacir Junior Sanches Ih, tá tentando acertão Abre atenção Tô saindo, tô ligado Vai sair, a novinha vai sair também Marcelo Gil Um grande salve, meu irmão Estúdio Tatu Salve, Eduardo Player É eu que ia ganhar Não põe nada Games Games BR Salve Eli Pereira Joker OG Salve Uma coisa que eu tô vendo Viu, Bruno Você não pode ficar muito sumido Não, mano Senão os caras vão se confiar Tá ligado Pelo menos Tipo assim Lá com as Nove horas Você pega e entra na tua conta Não, mano Mas eu tô entrando, porra Eu tô entrando É porque eu tô deixando Meu perfil offline Você que deixa tua conta offline É Eu deixo meu perfil offline Não Eu trabalho E chego cinco horas Cinco, quatro horas Tá ligado Depende do trânsito lá Por que não fica online? Mas antes eu tava observando você Eu tava nessa conta direitão Eu tava de noite Até de noitão Não é igual aquele dia Aí você pegou Saiu nem informar No viado Ah, tá Tá, tá Nessa conta aqui, né Tá, mano Tá Mano Bora aqui Vamo Vamos Vamo Pra outro canto ali Vamo pra outro canto E sair daqui Dessa montanha Galera É Eu vou sair dessa sessão Vou tentar entrar em outra sessão No viando o que é mais No que é mais No que é mais No que é mais despassivar Então a gente vai tentar Atrás de outra pessoa aí Beleza Vamo que vamo Valeu Falou e fui galera Salve, salve Opressor Já estamos aqui Em outra sessão E vocês não sabem Quem Eu consegui Seguir Galera Vai ser uma surpresa Uma surpresinha Pra vocês aí E vai ser um presente De Troia Vamos supor assim Um presente Um cavalo de troia Ai, mano Galera, galera Vai ser um presente Chamado cavalo de troia Que eu vou dar pra uma pessoa Muito especial Galera Só não sei se vai ficar com dor de cabeça Beleza Mas vamo que vamo Nossa, tá demorando Hein, véi Um salve pra Adrian Lisa Andrade Gutierrez J. Augusto Souza Favelada Biel Player Luiz Fox Araújo Nossa, mano Como que tá demorando Pequeno OG Um grande salve Também Pro meu amigo Yakuza Moleque Sonso Lanca Crazer Jet Essa molecada Toda aí Pro Felipe Que joga com a gente Aí, beleza Opa Entramos aqui Galera Presente aí O cavalo de troia Galera Presente de grego Vamo lá Fiquei pensando se eu fazia isso Se eu não fazia Mas eu decidi fazer Galera Pra ficar mais emocionante Aí o final do vídeo Nossa, mano Peraí O que que eu fiz aqui Voltar Vou voltar Aí, agora sim Vamo que vamo, hein Galera Vamo dar mais um presente de grego Aí, galera Cadê? 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 Olha só, galera Olha só, hein Tá ali, tá ali, galera Tá ali, galera Cê é louco, mano Deve tá bem naquela motinha Nessa onda de motinha Essa daqui é a motocross Ó, tá na motinha Tá na motinha, galera Vai conhecer Jesus Nat Galera Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito do canal Já peço que vocês se inscrevam Compartilhem os vídeos muito, muito E sempre com os seus amigos Não esqueçam de ativar o sininho das notificações Dessa porra toda aí Valeu, falou E fui Deixe o seu comentário aqui embaixo, hein Fui, galera Fui, galera